Brunão, The Witcher 3, velho, eu sempre brinco que a cada 3 ou 4 meses é 2 jogos que eu nunca abandono, The Witcher 3 e Red Dead 2, cara, eu tenho que voltar a jogar, velho, eu posso ficar algum tempo sem jogar esses jogos, mas de um jeito ou de outro eu sempre volto e jogo esses jogos, porque são muito bons, velho, The Witcher 3 é fantasma, é fenomenal, Brunão.